Pra você que não me conhece, eu sou o Alisson Freire e, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer uma parte 2, mano, do roubando carros dos players. Sim, pessoal, hoje eu tô aqui no Carpark Simulator pra roubar carros dos players, mano, e tipo, finalmente, meu celular, ele aconteceu um problema, eu fui dar uma atualizada nele no sistema, aí ele restaurou, mano, ele formatou, perdi tudo, resumindo, perdi tudo. E, mano, voltei aqui no jogo, é quando eu comecei a gravar, velho, tá saindo o áudio do jogo e minha voz agora, mano, então finalmente, velho, finalmente, é que antes quando eu ia jogar online não saía. Então é o seguinte, já cheguei aqui no pátio, ó, onde os players se compram, velho, e tipo, muitos quando chegam gostam de estacionar bem aqui onde eu vou estacionar, ó, isso, vai, vai, vai. Ah, eu vou estacionar ali, mano, e vou me esconder e vou esperar os players estacionar, aí, tipo, nesse jogo quando você sai do carro, tem uma opção de você trancar o carro, ó, nesse cadeadinho aqui, ó. E, mano, é meio difícil de sair do carro e trancar assim que sai, velho, então, tipo, por isso que, eu vou dar um pulo aqui pra ninguém me ver, ó, pulei, ninguém me viu me escondendo aqui, ó. Então é o seguinte, toda vez que ele sai do carro, eles tem que trancar, mano, se eles não trancar, eu posso pegar o carro deles. Então, tipo, eu vou ficar aqui escondido, vou esperar alguém estacionar e quando ele descer do carro, antes que ele tranque, eu vou e pego o carro e saio, mano, na bomba, então é isso aí, é isso aí, é essa a ideia do vídeo hoje, ó. Tô passando aqui pra pedir a ajuda de vocês, mano, passe no meu canal principal, vai tá no primeiro link na descrição e, velho, olha só, tô com 857 inscritos e, mano, esse aqui é o meu canal principal que eu tô postando vídeos há dois anos e, tipo, eu prometo que os vídeos vão ser todos de qualidade, olha só, mano, olha só, muito foda mesmo os vídeos e, tipo, vocês estão perdendo já que não tão indo lá assistir, hein, então vai lá assistir, se inscreve nesses dois canais e vamos crescer essa família do Alisson Driver e Alisson Freire e, mano, é isso aí. Mano, é o seguinte, eu acho que esse Jeep vai estacionar, velho, olha o Jeep estacionando, mano, vai ser ele que eu vou pegar, o primeiro carro que eu vou pegar vai ser ele, pessoal, sai do carro, sai do carro, por favor, sai do carro, sai do carro. Mano, eu quero que ele saia do carro pra eu pegar, velho, mano, pega, pega, vai, Alisson, peguei, ah, peguei o Jeepão, meu Deus, mano, que Jeep ruim de dirigir, velho, o Jeep tá acelerando sozinho, velho, olha. Puxa, tá acelerando sozinho, mano, que é isso, cara, esse Jeep é doido, esse Jeep é doido, ele acelera só, mano, olha, tá com 2.000 km por hora, velho, meu Deus, tá bugado, mano, que bug é esse, velho, mano, que bug é esse? Vai quebrar o carro do cara, quebrou o carro do cara, mano, ah, voltou ao normal, finalmente, velho, mas também tá quebrado, ó, acho que quebrou, velho, mas mesmo assim consegui pegar o Jeep do cara, mano, olha que Jeepão top, meu Deus, velho, roubei o carro do cara, mano, será que ele tá perguntando ali, ó, cortei o Jeep Glitch, não quero nem saber, eu vou jogar esse Jeep, é do Pir, mano, meu Deus, de novo, mano do céu, mano do céu, Esse Jeep é doido, esse Jeep é muito doido, cara, meu Deus, mano, oxe, vai, eu vou jogar esse carro do Pir, 1, 2, 3, pode acelerar, Jeepão, acelera, agora ele não quer correr, né, agora ele não quer correr, vai, vai, zoop, boa, abelhinho, vaquefly, vamos voltar lá, vai, vamos voltar lá, vamos entregar o Jeepão dele, vai, vamos voltar lá, vai, é o mais rápido possível, mano, Eu tenho que devolver esse Jeep, esse Jeep, ele tem alguma coisa de ruim nele, velho, esse Jeep tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa sobrenatural, mano, tem alguma macumba nesse Jeep aqui, oxe, oxe, não, quero não, quero não, vai correr desse carro, velho, esse carro é ruim demais, mano, será que é desse cara aqui? Muito top, mas o meu é mais bonito, velho, o meu é mais bonitão aqui, ó, xodó, pessoal, é o seguinte, vou esperar outro cara aqui estacionar, quando ele estacionar, mano, eu vou dar um pulão e vou roubar o carro dele, velho, aqui, vai, 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 pega, dá marcha ré, marcha ré, mano, ele ainda falou alguma coisa, roubei um 350Z, mano, roubei um 350Z, corre, mano, olha que top, velho, Ah, droga, ele saiu do jogo, mano, mano, é o seguinte, eu tô achando que esse cara não trancou esse... Mano, ele não tinha trancado o Skyline, eu sabia, ó, a polícia, corre, a polícia, mano, a polícia vai atrás de mim se ela souber que eu roubei, mano, meu Deus, entra aqui, tá travando muito, velho, tá muito pesado, mas olha aqui, vai, acelera, mano, Eu não sei nem o que é que os caras tá falando aqui, ó Tá, ninguém falou nada sobre eu ter pegado esse carro, mano, mas também o dono, ele só saiu do carro e deixou o carro lá, boiando, velho, eu tava olhando, aí tipo, eu vi ele saindo do carro e não fez nada, mano, eu não escutei o barulhinho, velho, só vi que ele saiu do carro e saiu andando, mano, aí eu fui lá e peguei, então vamos ver a velocidade desse carro, vai, vamos ver se esse carro tá correndo Não tá querendo acelerar? Ah, agora sim, vamos ver se tá correndo, velho, vamos ver se tá correndo, mano, vou deixar esse carro lá longe, mano, peraí Eita, ah, quer saber? Eu vou deixar esse carro aqui, mano, voltei aqui pro servidor, mano, e não sei nem onde é que o cara tá, ó, acho que ele tá indo de pé, velho Então é isso aí, vou esperar os caras voltarem, velho, com certeza eles tem que vir pra cá, mano, olha só onde eu deixei o carro dele, cadê? Onde é que tá o carro dele, mano? Aqui, ó, aqui tá o carro dele, ó, o Skyline, velho Meu Deus, mano, ele tem que ir lá buscar agora, e tipo, tô nem aí, filhão, eu sou muito, eu sou muito filha da mãe, velho Mano, é o seguinte, tô aqui em outros servidores, velho, e olha só, tá começando a chegar uns caras aqui, ó, com o carro igual, mano, com os carros igual, velho Olha só, quero que ele estaciona, 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 isso, garoto, estaciona Sai do carro, 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 sai do carro Saiu Ai, 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 peguei, peguei Peguei Ah, mano, que top, velho Que top, olha ele lá, olha ele lá, ele tá só olhando Vamos dar um rolê com esse carrão, mano BMW top, velho, olha só Mano do céu Olha que BMW linda Vamos jogar do pi Ah, mano, eu tô elogiando o Caio, tô falando, vamos jogar do pi Mano, tá tremendo tudo Ah, velho Os caras não deixam precisar nem aproveitar o carro, mano Meu Deus do céu, vamos voltar aqui, vamos esperar o próximo Mano, tem um carro vermelho chegando aqui, olha só É uma Ferrari, velho, estaciona, estaciona, isso, estaciona, filhão Cadê? Ah, foi embora Mano, tem um cara aqui, estacionando, eu vou pegar, velho Esse carro é top demais, mano Pega, 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 Alisson Ah, mano, não deu certo, velho Oxi, o cara foi rápido demais, mano Olha os caras dançando aqui, ó Vamos entrar pro baile, vai Pro baile Vamos lá Ó, ó Ó o baile funk aqui, filhão Cadê a música, velho? Ih, a música parou, mano Olha os caras pedindo música aqui, ó Se liga, mano Se liga, mano Meu Deus Mano Olha a música do Pato, velho Pega o Pato, pega o Pato, hein O outro cara estraga no rolê aqui, ó Ah, a música do Pato, mano Vai lá, pega o Pato Ah, não, mano, eu não tô nem aguentando, não Mano, eu vou encerrar por aqui, mano Porque senão vai dar copo e bate, velho Aonde esse vídeo foi parar, mano Se você gostou desse vídeo Eu não consegui roubar carros, não, velho Porque nesse vídeo os caras tão espertos Os caras tão estacionando, não, velho Então, tipo, é isso aí Eu vou encerrar por aqui Porque já tá ficando longo demais Mas na parte 3 aí Eu vou focar mais em roubar carros Do que se divertir, velho Olha só Mano, vai dar copo e bate, velho Vai dar copo e bate Então é isso aí Fui, falou, é nóis Falou